Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja aí muito bem com você, tudo muito ótimo, é São João! Eu decidi vir aqui fazer uma make de São João, então eu espero que você esteja num clima bom de festa, mesmo que você não vá sair, faz um churrasquinho em casa, cada um dá um negócio, cada um dá um milho, uma pipoca, e que você esteja aí maravilhosamente bem, com espírito bom pra cada festa, porque isso faz com que a vida não passe assim sem um porquê. Eu espero que você esteja feliz, tudo bem na sua vida sentimental, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, financeira, de trabalho. Eu espero que você esteja aí fazendo a tua unha, teu cabelo, se você tem dinheiro, faz teus corres, vai lá, paga alguém, se não, faz você mesmo, vai pro YouTube, aprende, porque é São João, e hoje eu vou fazer uma make de São João, uma coisa bem rápida, botei um brinco assim ó, lacinho, uma bolinha, uma blusinha, combinei a unha e vamos fazer uma make roxa para São João? Vambora! Antes de mais nada, eu vou me apresentar, eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre unha, cabelo, maquiagem, perfumaria, hidratação, abertura de caixa por aí afora. Se você curte um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece meu like e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá tem resenha, aqui tem resenha. E aí a gente vai lembrando quão é importante o autocuidado, a autoconfiança e a autoestima pra essa mulher maravilhosa que passou dos 40. Bora fazer uma make? Vamos fazer uma make, tá? Vamos botar um olhinho no cabelo, bota esse aqui da Avon Techniques, um olhinho de brilho, tá? Para freezer, ele não tem grandes propriedades aí nutritivas, reconstrutoras, nada. Ele é mais pra dar um brilho no teu cabelo, tá? É pra dar um brilho, pra tá com o cabelo legal, bonito, tá? Pra todo mundo, quando você chegar lá no São João, nos arraiar da vida, você arrasar. A minha pele já tá limpa, hidratada, a minha pele já está tonificada, minha pele já está ótima, que é muito importante, isso tá no inverninho ainda, né? Apesar que deu uma esquentadinha aqui no Rio de Janeiro. Aí você dá uma olhada lá que tem um vídeo aí, eu ensinando a preparação de pele para o inverno, né? Aí eu vou vim com essa bruma aqui, porque você vai poder dançar à vontade, curtir, ficar perto da fogueira, suar, que a tua pele não vai ficar ruim, a tua maquiagem não vai craquelar, não vai sair, não vai abrir aqui. Ai, já tô sem maquiagem, precisando repor, não vai precisar, tá? Precisa levantar o necessaire. Essa bruma aqui é de Eudora, ó, Skin Perfect, tá vendo? Eudora, vem com ácido alurônico, aí tu vem, ó... Além de hidratar bastante, ela vai colar a maquiagem na tua pele. Epa, ó... Aí tu faz assim, ó... É pra secar... Porque à medida que secou, vai fazer uma colinha, ó... E uma colinha de ácido alurônico, vai hidratando embaixo e a tua pele não vai ficar... Não vai ficar ressecada, não vai ficar craquelando e não vai sair rápido. E você não vai precisar ficar repondo, tá? Vamos lá... Vamos lá... Secou... Opa! Agora vamos passar uma base, eu vou passar essa base da Fuse Mood, que é uma base que ela tem alta cobertura, é base efeito segunda pele, parece que a tua pele, você nem tá de base, você nem sente conforme você mexe, ela é mate, vai ficar aquela coisa sem precisar sair, não vai sair, não vai ficar meio molhadinho, nada de você transferindo, e ela também cobre tudo, demora a sair, tudo de bom. Ó, rapidinho tu faz uma pele assim, ó... Se te chamaram pra última hora, teus problemas acabaram... Tá? Ela cobre tudo, tem uma fixação absurda, é mate apesar de ser fluida, tem resenha dela no canal, ó, aperta bem aqui assim pra colar na bruma, porque é aqui que sai, ó... Ó, aqui na hora que tu vai comer... Aqui que sai porque tu vai comer, né? Se não for pra comer eu nem vou. Passeio bom pra mim? Tem comida. Cuidado com a tua rena, que tu já tá de rena aqui, tu é esperta, uma madura esperta, já fez uma rena. Ó, vem aqui assim, ó... Pega o biquinho da tua esponja e vem aqui, ó... Embaixo pra catar essa olheira. Ninguém precisa saber que você tem olheira. Vem aqui em cima, ó... Ó... Uau... Ó lá, já deu um xablau já. Já deu um xablau já. Já deu um xablau. Ó lá, tá vendo? Rapidinho tu fez essa pele... Ó... Tá vendo? Pele com viço. Já cobriu tudo? Cobri, mas nós quer cobrir mais. Então vamos de corretivo boca rosa. Ó... Ele é muito bom porque ele também demora a sair, vai te iluminar. Ó, faz assim pra já dar um lifting. Ó... Faz assim pra já dar um lifting. Ó... Ó, meio que rapidinho porque te chamaram de última hora. Não preciso passar no melasma porque... A base já fez esse favor pra mim de cobrir. Agora vem, ó... Abaixa assim, ó... Ó... E vou. Tá vendo? Corretivo um pouquinho mais claro. Não se preocupa não que depois você vai passar um olhinho aqui pra tirar isso. Ó... Dando batidinha sem arrastar, senão você vai arrancar a base de baixo. Que tá ali embaixo, tá? Pode botar aqui assim pra iluminar aqui assim, ó. Pode botar... Ó... Vai lá... Segura... Isso... Tira pra não ficar nada entalado aqui. Ó... Deixa aí secando, ó... Já está... Você já está toda camufladinha, né? Agora... Vamos dar uma... Selada. Pra esse aqui durar a noite toda, tá? Vou pegar esse pó da Katerine Hill. Barato ele não é? Não é barato. Nós pode comprar? Nós não pode comprar. Mas nós compra... Esse aqui eu nem comprei. Eu ganhei do Clube dos Fios 2019. Ele tem um leve brilhinho assim pra dar um viço na pele da madura. Eu ia falar pra dar um ranço. Tô bem não hoje, hein? Cadê meu Rivotril? Cadê minha esponjinha maravilhosa da Marissa Hades? Eu tô com essa aqui mesmo. Deve estar lavando. Ó... Pega aqui um pouquinho. Vai selar. A tua maquiagem não vai abrir nunca, ó. Aqui assim, ó. Onde abre, onde tu coça o nariz. Ó... Ó... Tá vendo? Aqui assim, onde tu come, ó. Hum... Aqui, ó. Nesses lugares que tu tem que se preocupar, ó. Pega sem medo, tá? Sem medo. Ele até acrescenta um pouquinho de cor. Por isso o meu é na cor da minha pele, ó. Pode pegar sem medo, ó. Ó... Vem. Taca pó. Taca pó. Ó... Aqui assim, ó. Onde abre, ó. Enquanto você tá passando aqui embaixo, aqui já tá assando. O que que é assar? Fazendo um baking. O que que é isso? Deixando a tua... Ó... Tá vendo? Além de fixar tua base a noite toda pra encostar, beijar todo mundo, abraçar os outros. Que já tá já... Podendo fazer isso. O que que acontece? Vai... Vai... Fazer com que não craquele. Porque você vai poder mexer a vontade que tá tudo lá embaixo do pó. Foi! Muito bem. Tapou, guardou. Pega um pincel fofão que provavelmente vai estar sujo de... De pó. E ó... A gente não lava toda vez, né? Devia. Diz as regras que sim, ó. Ó... Ó, tá vendo? Vai varrendo. Ó... Mão leve. Mão leve. Hum... Mão leve. Que é pra não arrancar embaixo. Apesar que esse pincel é super fofão, ó. Hum... Ele tem uma leve... Não aparece aí, mas ele tem uma leve cintilância. Esse pó da Ketterine Hill. Eu gosto muito dele. Vale muito a pena você investir uma coisa assim cara, importada, que te deixa bem... Eu acho que tá amarelando essa luz aí, não tá não? Pronto. Cadê isso? Nossa. Acho que melhorou. A ring light de nós limpa. A gente vai limpando a ring light, ring light. Aí tira. Ó... Pronto. Já tá toda assim? Vambora botar um blush rosinha, porque nós... É... São João. Nananana... Vou pegar esse aqui. Essa palhetinha da dona Ruby Rose. Blush Blossom. Ó... Que tem várias tonalidades de blush. Contorno. Tá? E tal. Vou primeiro contornar. Fazer um contorno rápido. O contorno devolve a sombra. Ai gente, não tô conseguindo abrir. É isso, dona Ruby. Ah, foi. É que há muito tempo que eu não uso a paleta. Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse segundo aqui. É esse mesmo, ó. E vou pegar um pincel chanfrado, que encaixa muito bem aqui. E vou... Ó... Pegar aqui. E vou... Ó... Aqui em cima, tá? Ó... Fazer só um contorninho. Ó... Bem clarinho. Ó... Bem clarinho, tá? Cata tudo pro cabelo. Vem do outro lado, ó... Ó... Bem clarinho. Então... Hum... Devolvendo a... A sombra pro teu rosto. Hum... Que a base, tudo isso, corretivo, vai tirando a sombra. Você fica meio boneca de porcelana. Sem sombra. Não pode. Tá? Aí você vem aqui, ó. Depois você vai ajeitar seu cabelo, tá? Agora vamos contornar o nariz? Vamos contornar na arebofa. Ó... A narebinha. Vou pegar esse aqui. Vamos pegar aqui. Gosto de um contorno mais escurinho pro nariz. Não vou esse mesmo. O mesmo contorno, tá? Hum... Hum... Ó... Vai contornando a narebinha. Ó... Pra dar uma diminuída nela, né? Ninguém merece esse narebão aqui. Ó... Tá vendo? Ó... Como é que você vai, ó? Ó... Ó... Dando sombra ao teu nariz, ó. Ó... Nananana... 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 Não posso botar música e dar direitos autorais. Ó... Esfuma bem pra não ficar marcado, que é feio o nariz marcado. Ó... É feio. Tá? Vamos fazer a rinoplastia aqui. Pronto. Agora vamos pro blush. Vou pegar um pincel xinguilinga assim, ó... Que mais deposita. E vou pegar... Primeiro esse rosa aqui sem brilho, goiaba, que é mais forte. Vou caprichar, porque festa junina pede um blush bem marcado. Hum... Porque é uma make... Caipira. Vem aqui... Ó... Subindo... Aqui nós não quer ficar uma caipira velha, né? A gente quer ficar uma caipira... Remossada. Hum... 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 Vambora... Catricha mais um pouco. Você que não gosta muito de... De... Blush, vai ter que botar bastante, porque é São João, tá? Ó... Foi! Agora eu vou pegar um pouquinho... Com o mesmo pincel desse aqui clarinho. Pra ficar bem garota. Ó... Fica bem garota. Hum... Hum... Nananananana... Piriririririri... Foi! Muito bem! Agora... Vamos para o quê? O iluminador, né? Ó... Vou pegar esse aqui da Playboy, que eu não uso há bastante tempo. Aliás, essa palhetinha da Ruby Rose também não usava há bastante tempo. Tá? Vem com espelhinho. Tá? Ele é assim, ó... Ele, como tudo da Ruby Rose, ele é bem... Vou pegar um pincel assim, que mais deposita, porque hoje nós vamos... É... Mas o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos... Exagerar. Porque é São João. Ih, olha... Quantos elementos amam aquela mulher... Nós vamos exagerar... Esse aqui também... Esse é da Playboy, né? É da Ruby Rose, não. Não sei se eu falei Ruby Rose, mas é Playboy. Ó... Vamos dar uma exagerada... Nariz... Para dar aquela ribitadinha... Então, eu sou obrigada, né? Aqui... Vamos do outro lado aqui... Dona Playboy, ó... Faz tempo que eu não usava a Playboy, hein? Eu adorava a Playboy. É que vai vindo das blogueiras... Aí nós ficamos bem focadas. Ó... É uma make que o brilho não é muito presente, tá? Então, eu vou caprichar um pouquinho mais no blush... Para a gente poder fazer as bolinhas. Nananana, nananana... E aí? Sua família vai fazer uma festinha no quintal? Como que vai ser? Vou pegar o escuro aqui, ó... Esse escuro aqui... E vou... Amor... São João... Vou pegar essa caneta da Avon... Que tem uma ponta muito fininha... E vou fazer... Eu não vou fazer bolinhas, mas você pode fazer, tá? Eu vou tentar... Dar uma de Jade Picon... E vou fazer uns corações sozinhos aqui... Vou olhar aqui no espelho mais perto, tá? Ó... Vou botar o óculos... Pra ficar melhor... Ah, não... Deixa eu botar o óculos... Pronto... Vou ter aumento aqui... Que o óculos atrapalha... Ó lá... Faz coraçãozinho, tá? Se você quiser fazer só bolinha... Você pode também... Quer fazer do outro lado bolinha pra ver? Ah, moço... Ah, moço... Tá vendo? Só quatro... Aqui desse lado eu vou fazer bolinha... Pra ficar um contraponto, tá? Aí você escolhe... Qual dos dois você prefere? Bolinha... Bolinha... Ou coraçãozinho... Como a Jade Picon faz... Ó lá... Bolinha... Coraçãozinho... Agora... Vamos fazer um olho rápido? Vamos fazer um olho rápido... Pronto... Vou pegar essa paleta aqui... Primeiro eu vou preparar o meu olho... Com esse intensificador de sombra... É da Bittar... R$10,00... Além dele neutralizar bastante... O meu olho... Faz com que a sombra fixe... E também... Você mal encosta... Ela intensifica... Ela fica super pigmentada, tá? Se acaso você tem alguma sombra em casa... Vou caprichar aqui no cantinho... Porque eu vou iluminar esse cantinho aqui... Então se você tem alguma sombra em casa... Que quase não pigmenta... Use um intensificador de sombra... Um fixador... Às vezes pode ser chamado assim... Clown... As mais entendidas chamam de clown... Eu tô de cílios permanente, né? Postiço... Porém... Você pode botar rímel... Eu tô curtindo muito usar assim... Tá? Vamos lá... Pronto... Agora eu vou pegar... Essa paleta aqui da... Chamada Visage Tons Frios... Essa aqui, ó... Tá vendo? Eu vou pegar... Esse tom lilás... Pra combinar com a minha unha... Com a minha blusa... Com as minhas pulseiras... Tá? Esse aqui pra fazer o canto... Deixa eu limpar essa aqui... Eu nunca limpo meus pincéis... Quando eu acabo... Isso é um péssimo hábito... Aí você tem que ter por perto... Um limpa-pincel... Pra você poder fazer isso... Porque aí você vai limpar o seu pincel... Vai usar... Seca... Pronto... Eu vou pegar esse pincel chanfrado... Olha como ele já chanfrado... E eu vou pegar esse lilás aqui... E colocar na diagonal aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... É um lilás bem escuro, tá? Ó... Colocar aqui na diagonal... É bem verdade que com cílios... Assim você... Quase não vê... Mas você pode ir subindo... Arrasta aqui pro teu canto... E sobra um pouco... Hum... Olha... Tá vendo? Vou fazer um olho todinho... Aqui, ó... Tá vendo? Sobe um pouquinho... Porque São João a gente quer... Ficar bem... Assim... Como que se fala? Bem... Forte... Mas... Ouve a tua make... Aí eu vou vir com esse aqui, ó... Tá vendo? Com esse rosinha aqui... Bem clarinho... Que tem tudo a ver com a nossa make... E vou pintar o resto da pálpebra... O canto... Inferior... Aqui, ó... Você pode vir com o dedinho... Hum... Que é quase lilás... Se completam... Hum... Tá vendo? Ó lá... Depois eu vou fazer tudo no outro olho... Tá vendo? Viu? Ó lá... Agora... Não é carnaval... Mas nós que é glitter... A gente quer glitter... Vou botar esse glitter... Só no cantinho... Ele é da Fend... Ele é branquinho... Mas ele tem umas... Coisinhas... Furtacor... Sabe, gente? Olha... Derramei... Ó... Ó lá... Tá? Vou colar aqui nesse intensificador aqui, ó... Ó lá... Tá vendo? Não precisa nem botar cola pra glitter... Olha... Nem preciso... Porque o intensificador já tá colando pra mim... Ó... Pode vir um pouquinho pra cá... Ó... Mais... Ó lá... Olha que caibirinha charmosa... Agora eu vou fazer o outro olho e já volto pra gente passar batom... Tá? Voltei, amiga... Fiz o outro olho, ó... Da mesma forma... Ó lá... Botei o meu cantinho com o meu glitter, tá? Não precisei colocar o... Ele é um glitter meio flocado da Fendi, ó... Não precisei colocar uma cola pra glitter, tá? E... Porque ele... O intensificador já serve de cola, tá? Agora eu vou usar esse batom lilás da Mari Maria... Que é um batom mate que fica a noite toda... Você pode comer à vontade... Mas você pode até levar pra repor... Mas você não vai precisar... Aí você vai combinando conforme for a cor da roupa que você tá usando... Hum... Ó lá... Ele quando seca ele não sai, tá? Agora é a hora da maravilhosa... É a hora da maravilhosa... Onde você vai tirar isso aqui... Tá? Vai colocar um pouquinho mais de olhinho... Vai passar nas duas mãos e vai ajeitar o seu cabelo... Vai tirar aqui assim, ó... Pra você não parecer grisalha... Mesmo que você veja o seu cabelo grisalha... Fica feio, tá, gente? Fica marcado nas fotos... Fica uma coisa que não é... Fica diferente da cor do cabelo... Ainda que você use grisalhão... Quanto mais eu que não uso... Tá? Aí você vem aqui assim, ó... Faz assim... Ajeita todo o seu cabelo... Ó... Ajeita todo o seu cabelo... Ó... E aí você ficou uma caipirinha... Super charmosa... Tá? Ajeita todinho ele... Ó... E você ficou uma caipirinha... Mega charmosa... Tá? Ó... Aí você escolhe, tá? Eu escolhi toda essa make lilás... Por causa da minha roupa... Meus acessórios... Se a sua make for vermelha... Você vai ajeitando, tá? Essa é só uma ideia onde você vai adaptando... Tá vendo? Ó... Olha... E você escolhe coraçãozinho... Ou bolinha... Tá bom? Bom... Essa foi a minha resenha... Minha ideia de make para São João... E se você ficou até aqui... Deixa aquele like... Aquele like que vai indicar pro YouTube... Que você gostou do meu conteúdo... Se você editou uma tag... Uma hashtag... Uma busca... Uma pesquisa... Tava sapeando... Caiu de paraquedas... Assistiu o vídeo... Não sabe o que tá acontecendo... Muito obrigada... Seja bem-vindo... Eu sou Thais Helena... Esse é o canal... Passando dos 40... Aqui... Abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40... Universo de autocuidado... Autoajuda... Autoconfiança... Autoestima... Se você busca um conteúdo como esse... Se inscreve no canal... Não esquece o meu like... E vai no meu Instagram... Arroba Passando dos 40... Lá tem resenha... Aqui tem resenha... E a gente vai ficando juntas... Nos lembrando... Que... Autoestima... É uma planta psicológica... Que precisa ser regada... Todo dia... Quanto mais a gente se cuida... Mais a gente se ama... Um beijo grande... Feliz São João... Na... Na... Tchau... Tchau amiga... Tchau... Tchau, tchau.